Negamos a epifania e a revelação às massas! Não! Onde é que é o banheiro, hein? O Temporal, um filme de 84, eu e Jorge Furtado dirigimos de dupla. Ele pegou dois iniciantes fazendo um filme, né? E sendo que é importante lembrar que nessa época, o contato que a gente tinha com câmera, com equipamento, com narrativas, era muito, muito tímido. Não é que nem agora que as pessoas podem fazer um curto metade num celular. A gente, eu e o Jorge, tivemos contato com uma câmera de cinema praticamente no set do Temporal. Então a experiência de realizar um curto era também uma experiência de intenso aprendizado. Então essa foi a experiência do Temporal, a gente acabou vindo pra cá, pra Gramado, ganhamos o prêmio de direção, até hoje acho meio... não entendi direito o que o júri queria dizer com isso. Ah, corpo, 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 corpo indigno, carne pútrida! Depois a gente fez o dia em que Dorival encarou a guarda. De fato, não dá pra negar que virou um clássico do curta-metragem brasileiro, né? Um filme que foi muito premiado aqui em Gramado, e em outros festivais ao redor do mundo, ele ganhou prêmios e participou. E ele fez a cabeça de uma geração, e é muito engraçado, porque até hoje as pessoas veem e falam do Dorival. Ô Pras, seja camarada. Me leva até o banheiro e me deixa tomar um banho. Eu tô derretendo aqui dentro. Não pode. E é incrível vê-lo novamente, porque evidentemente que é um filme de 30 anos atrás. Dá pra notar isso. Mas, por outro lado, ele tem uma paixão intensa que transborda, tanto no texto original do Tabajara Ruas, que é incrível, né? Quanto na experimentação de todos. Amanhã eu converso com o capitão sobre o teu banho. Se não sabe quem deu a ordem e obedece, é um boneco. Não é um homem. É um boneco! Depois eu voltei pra Gramado com um filme chamado Pulso. Esse já, assim, é um filme um pouquinho mais ambicioso no sentido da realização. Eu lembro de várias pessoas dizendo que o Pulso era quase um... Mais do que um curto, era um mini-longa. Porque ele tinha vários atributos de um longa-metragem, né? Os três atos definidos. A história, o storytelling dele, a narração dele, complexa e ao mesmo tempo fazendo sentido. E às vezes o curta-metragem é mais ensaísta e não tem tanto isso. Porra, morri. Se isso é um necrotério e eu tô numa gaveta, devo ter morrido? E o Pulso também foi um filme que foi pro mundo, assim, ele foi pra Berlim, ele foi pra vários festivais. Ele ganhou muitos prêmios e foi muito interessante porque era um projeto realmente difícil de imaginar o que ia acontecer com ele, né? Um morto no necrotério que tinha pensamentos pós-mortem e ao mesmo tempo uma relação com uma médica religiosa, que era a Letícia Spiller. E tudo aquilo que decorria dessa relação. Tem gente que dá trabalho até depois de morto.